Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Eu falo direto da Águia Automecânica de Sinopro no Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube, turma Manutenção, revisão, troca de óleo Brevemente, alinhamento e balanceamento É isso aí, alinhamento raiz de bala Esse que é o verdadeirão, onde eu trabalhei, na bala Muito bem, hoje pessoal nós estamos fazendo o que? Falar sobre o que? É, tem muito cheio aqui não, tá vendo? Vamos, troca de correia dentada da Toyota Rylux, turma Olha que beleza aqui Ô milionário, você já tirou a correia, cara? Já Pô, eu vi de aqui, milionário Você quer te mostrar como é que tirava, milionário? O cara tá com pressa Ô milionário, ô milionário Ô milionário, aí galera, milionário chegou com vocês aí, galera Ele foi e tirou, não esperou Pessoal, essa correia aqui tava com 153 mil quilômetros Passou 3 mil quilômetros da quilometragem, que é 150 Mas tá, vamos explicar, vamos mostrar aqui o padrão águia na troca do rolamento Quanto o milionário se tira ali Aquele, a peça que ele tá tirando, pessoal, é o tensor da correia dentada É o tensor da correia dentada Da Toyota, pessoal, é bem simples a troca da correia Ó, isso é um ponto Aqui, outro ponto Aqui embaixo Lá, ali Mais dois pontos ali Aqui E lá Vou colocar de frente aí Olha, dois pontos amarelinhos, um de frente com o outro Basicamente é isso Caminete muito boa, único dono 2015 Olha como a gente faz o nosso protocolo de correia dentada, pessoal Desmonta a frente E lava toda essa frente aqui, ó Milionário vai lavar tudo Mostra aqui, milionário, a tampa da Olha a tampa da A capa da correia dentada, pessoal Olha como ela tá Olha a sujeira aqui, ó Vou passar no dedo pra vocês, ó Tá vendo? Poeira, bastante poeira O milionário vai dar um talento em tudo isso aí Vocês vão ver ele na hora de colocar de volta aqui, turma Eu acho que a gente quer até essa motriz vai trocar, né, Eugênio? Acho que sim Tá, vamos ver aqui certinho que esse carro é pra hoje Preciso trocar ele pra hoje, galera Então vocês vão acompanhar o nosso protocolo na troca da correia dentada, turma Toyota Railux 2015, caminhonetassa, pessoal O único dono que a gente comprou tem até hoje Cliente nosso Inclusive aqui, pessoal Esse aqui é cliente de... É segunda geração de cliente O pai é nosso cliente O filho é nosso cliente Beleza, turma? Então é isso aí PDM no ar Sabe que horas que agora? Agora que eu lembrei Sabe que horas que agora? A hora de você dar o like do vídeo Entra aí Dá o like Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto Toyota Hilux 3.0 2015 com 153 mil quilômetros rodados fazendo troca da correia dentada Olha a frente do carro pessoal agora toda limpa, toda higienizada, livre daquela sujeira Condensador de ar liberado O radiador está sendo lavado E está aqui a correia do ponto, correia nova no ponto Certinho Rolamento Tensor novo Pistão acionador novo Olha a marca do pistão acionador NTN A peça de reposição que a gente utiliza pessoal E olha o original que foi trocado aqui NTN O rolamento Tudo trocado pessoal, tudo novo Kit da correia Como falei para vocês serviço nosso padrão para mais 150 mil quilômetros galera É muito top turma Lavou tudo, deu uma lavada no carro, no chassi, está vendo aqui no alojamento do motor No cofre do motor Que nem a gente ganhou um talento turma aqui na frente Lavou a hélice Para não ficar desbalanceada, nenhuma barra grudada nela que possa vir a desbalanceá-la Alojamento Alojamento da correia limpinho E assim estamos fazendo a nossa troca padrão de correia dentada aqui na Águia Automecânica Turma, o Eugênio acabou de chegar aqui com os acessórios da troca da correia dentada Radiador lavado Olha a beleza desse serviço pessoal Olha o talento que ele deu no radiador Radiador lavado Reservatório lavado Grade lavado Grade lavado Tudo pronto pessoal Para ser instalado no motor E como eu falei para vocês Aquela peça Que eu falei, presta atenção Na tampa da correia dentada Lembra? Olha ela aqui agora Pronta, limpa e higienizada Turma Olha aí pessoal Aquela poeira que estava aqui dentro Tirou totalmente Agora vai secar ela bem sequinha E vai tampar a correia aqui Dá uma olhada Tampa da correia dentada Então pessoal É esse aí o padrão Aqui na Águia Automecânica Águia 4x4 Automecânica De troca de correia dentada Da Toyota Hilux Tá gostando do nosso serviço Então mete uma verdadeira Nesse like aí Não espera não Não espera não Moçada E deixa eu fazer um comentário aqui Veja só Vocês sabem que o nosso protocolo de atendimento É colocar a nossa capa vermelha No serviço ali A Silverado está com a capa vermelha A Ranger está com a capa vermelha Esse palio estava com a capa vermelha Mas já está tirando o carro do elevador Olha ela aqui Essa pageiro Estava com a capa vermelha Mas o serviço já está pronto Pessoal trocou ele do câmbio automático Dessa pageiro aqui Mas o problema é que eu não estava Na oficina Quando fez o serviço Mas está pronto já Falta só mexer na bateria aqui agora E a Hilux Pessoal Não está com a nossa Famosa capa vermelha Porque vocês acompanharam O serviço de lavagem Do veículo aqui Toda aquela lavagem Que foi feita Aquela higienização Obviamente A capa vermelha Impossibilitaria tal serviço Então Agora quando for montar aqui A parte de acessório Aí sim coloca a capa vermelha Beleza? Mas agora Nessa parte de limpeza Não é colocada É isso aí turma E assim turma Estamos Caminhando para o final Do serviço Bateria lavada Radiador lavado Reservatório lavado Lavadão Passou só um pano Lavada tampa O alojamento está lavado Tampa do novo motor lavada Alojamento do filtro de ar Reservatório de água Lavado O eugênio aqui Vai colocar água agora Vai abastecer a água No motor Do Do radiador E vai colocar aqui pessoal Paraflu Turma Paraflu Como eu já falei para vocês Em outros vídeos Eu uso esse aqui Paraflu Concentrado Concentrado Orgânico Long life É daqui que eu vejo Long life Quando eu falo do Do Kit altura lá Long life Longa altura Olha o milionário Vai colocar o aditivo Aditivo rosinha padrão Toyota Volta nem Momento épico Olha que bonito Esse aditivo Fluido Concentrado pessoal Então você tem que fazer O desdobamento dele Adiciona o aditivo no radiador E depois água Você viu o milionário colocando Ele com um pouco de água Aditivo E agora eu vou colocar Mais o segundo aditivo Dois aditivos por carro E depois Mais água Essa troca de fluido aditivo Só tem que ser feita Geralmente é na troca Da coisa dentada mesmo A gente já faz Para que não acorde Furar selos do motor E coisas do tipo Então é isso aí Turma A Railux da Correia Dentada Está quase pronta Moçada do BDM Aproveitando aqui Pessoal Nesse vídeo da Correia Dentada Chegou essa Railux Aqui em 2017 É de um cliente nosso Para trocar pastilhas Pessoal Olha coisa interessante Esse carro aqui Ele acabou de sair da concessionária Ele saiu da concessionária Fiz a revisão Certo E aí o que acontece Foi condenado O jogo de pastilha Corretamente Tá pessoal Condenado corretamente Pastilha E o filho de cabine Aí o cliente estava lá Como é que ele dá oficina Vou nem mostrar a placa Do carro aqui Que está na garantia ainda E aí como o cliente É cliente da oficina Muito tempo Ele me ligou Ele falou Quanto que é a pastilha E o filho de cabine Eu falei tanto Ele falou Beleza Vou levar para trocar Ele fez a revisão lá E está fazendo Essa troca de peças aqui Sabe por que pessoal Porque é o seguinte Essas peças Que não tem garantia Pastilha Amortecedor Correias Cruzeta Que é fora do pacote Da garantia Você pode fazer Em qualquer lugar Não precisa fazer Dentro da concessionária Foi o que ele fez Ele fez a garantia O pacote de garantia Ele fez lá Caramba o manual Mas essas peças externas A gente trouxe para fazer aqui E a gente está dando Aquele talento para ele Trocando a Vai trocar a pastilha E o filho de cabine Beleza Então Para você que também tem Raio O seu carro da garantia Vale essa dica aí O preço da pastilha Da da concessionária Aqui na Águia A pastilha Mão de obra O filho de cabine Ficou metade do preço Só da pastilha lá Beleza Então Dica valiosa Do PDM Tá bunhoto Câmera bonita Né cara Olha que câmera Vou até Afastar vocês Olha que câmera Bonita Top demais Moçada do PDM A troca da corredentada Da Hilux Pronta Finalizada Caminete agora com a frente Montada Novamente Tudo montado Certinho Bonitinho Olha que beleza Serviço finalizado Todas as peças novas Revisão de radiador Troca de água Troca do aditivo Tudo Como manda O manual Então turma Está chegando Aquele momento Se o serviço acabou Ou melhor Se o serviço Está pronto É sinal Que o PDM Está se encerrando Você já se inscreveu No canal Já deu like No vídeo Gente O canal do Tio Nerd Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever No canal E tocar O sininho Já compartilhou Nas suas redes sociais Então faz isso aí Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Moçada E aqui Para apagar a luz Do T-Belt Que acende no painel Essa luz aqui Acende no painel Acende a luz Quando a corredentada Está na hora de trocar Essa luz aí T-Belt Acende no painel Certo? E tem um procedimento Para trocar agora O milionário Vai começar ele Você consegue ir Narrando o que está fazendo? Então vai É aqui você Deixa ela no ODO Lá Ó ODO Tem o TRIP Aí você deixa no ODO Aí você desnova ali Tem o TRIP Ó TRIP 1 TRIP A TRIP B E ODO E ODO Deodômetro Deixa no ODO Aí você desliga a chave Segura apertado E aí você liga a chave E conta 8 segundos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Aí você tira o dedo E aperta de novo Volta mais 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Aí você tira E fica seguro Que ela vai apagar Já apagou Beleza turma Olha lá Apagou o Lutebelte É esse pino aqui que aperta Tranquilo? É isso aí É isso aí